Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aí sobre o Proton Boost, Proton Boost Simulator Trazendo pra vocês aí algumas novidades do jogo pros próximos dias, né? Já vai ser lançado aí hoje, provavelmente, até de madrugada ou amanhã, enfim Vai sair na Google Play uma nova versão de teste do Proton pro Android Naquele canal dos testadores, sabe? Vou trazer esse ônibus leve, que tem uma proposta diferenciada dos demais, né? Até agora, todos os ônibus do jogo, eles têm os modelos 3D bastante detalhados Acaba ficando meio pesado Tudo bem que isso é bonito, né? O jogo fica mais agradável Só que em alguns aparelhos é um pouco mais... um pouco menos avantajados Reconhece que é difícil jogar o Proton O foco deles são os aparelhos intermediários da linha Tipo Moto G ou seus concorrentes Aparelhos da mesma faixa de preço, né? Então não dá pra fugir muito disso, porque são ônibus detalhados Um jogo urbano denso Tenho comigo desde o começo Pra fazer muito simples, eu não faria Né? Se fosse fazer com ônibus painel quadradão Igual tem alguns outros jogos de Android Se olha o interior, é tudo vaziozão Eu não faria, cara Eu quero fazer detalhado Só que ainda assim, dá pra gente trabalhar pelo menos dois níveis de detalhes, né? Tem as versões Lite dos ônibus Que começou ali com o articulado Os outros ônibus do jogo ainda não receberam ela Mas a ideia é ter uma versão leve de todos os ônibus Então quem tem um aparelho mais ou menos Joga com a versão mais leve Acaba aí não prejudicando tanto assim o desempenho Bom, esse ônibus vai ser um protótipo pra testar isso Basicamente é um modelo totalmente diferente na parte técnica Como eu posso explicar? Vamos resumir Ele usa bem menos texturas, né? Pra começo de tudo, ele usa menos texturas Só por aí já ajuda Tipo assim, todo o interior desse busão Tudo que vocês estão vendo aqui no interior Que não é luz e não é animado Não é transparente Quer dizer, não é vidro nem lâmpada Está usando uma única textura Então piso, banco, teto, ferro, sabe? É uma versão mais leve do busão Mais leve mesmo Eu ainda não sei exatamente Quanto benefício isso daqui vai trazer pro jogo A gente vai descobrir na prática, né? Vendo aí como é que os aparelhos vão se comportar Mas teoricamente Ele tende a ser o ônibus mais leve do jogo Ou um dos mais leves Pelo menos um dos mais leves, é certeza Usando menos textura Usa menos memória RAM logo de cara Porque tem menos imagem pra ficar carregada E tem a vantagem de usar menos imagem O processamento todo fica mais rápido São menos arquivos, menos dados Transitando toda hora Entre a CPU e a GPU Quando o jogo está renderizando as coisas na tela Ele fica mandando coisas pro processador gráfico Então além de economizar memória RAM Economizar memória de vídeo Vai economizar, digamos, largura de banda Como se fosse uma conexão É uma conexão, afinal? Não é uma conexão de internet Mas, enfim Existe um caminho por onde trafegam dados Entre a CPU e a GPU Entre o processador e a placa de vídeo Entre o processador e a placa gráfica Quanto mais texturas Quanto mais imagens a placa de vídeo precisa processar Naturalmente mais largura de banda ela precisa E nas placas de vídeo mais fraquinhas Tanto de PC como de celular Essa largura de banda fica mais apertada É como se você tivesse uma internet lenta E quisesse transferir arquivos grandes O que que acontece? Ele até vai Só que demora E demora bem mais, né? No caso do jogo A demora é traduzida aí na espera Enquanto você está renderizando um frame Você não pode fazer mais nada no jogo Tem que ficar sentado esperando renderizar o outro Então Ele acaba rodando a 10 FPS 15 FPS 25 FPS Dependendo do aparelho Ou mais, né? Dependendo dos aparelhos recentes O jogo roda bem No caso Com o ônibus mais leve Que usa menos texturas A placa de vídeo vai ter bem menos trabalho Para processar E de quebra ainda renderiza De forma mais direta Porque tem objetos combinados Por exemplo Em vez de eu ter todos os bancos Ou todas as peças do interior Cada uma com uma textura separada Para ser renderizada em uma etapa separada Está tudo junto Então A placa de vídeo Ou a GPU Vai renderizar tudo de uma vez Vai economizar os chamados Draw Calls Eu não sei qual seria uma tradução exata Para draw call até hoje A carinha do bombeiro está vindo ali Vamos respeitar aqui, né? Eu não sei qual seria uma tradução exata Mas é uma instrução de desenho Basicamente Quando monta desenho na tela do jogo Para cada objeto Que tem um material Uma textura É usado um draw call desse É uma chamada É um comando que ela precisa processar Quando está jogando com sombra Adiciona mais por cima Porque ela tem que processar A mesma coisa duas vezes Ela renderiza a imagem limpa Sem a sombra E depois calcula a sombra E joga a sombra por cima Ou seja, é um peso Todo jogo por aí Você sabe que colocou sombra Pesa mais, né? O mesmo esquema é o espelho Retrovisor Porque além de você estar renderizando Para frente Você tem que renderizar lá para trás Então tudo isso daí faz pesar Com o ônibus mais leve A gente não vai fazer milagres É óbvio que não, né? Mas vai ajudar bastante Vai aliviar bastante Principalmente considerando O cenário do Proton Que também é meio pesado Não é só o ônibus, né? Como você pode perceber aí no vídeo Tem umas mudanças também Na estrutura da câmera E da suspensão Eu estou fazendo isso Só nesse ônibus por agora Se ficar bom Eu levo para os outros Se ficar muito ruim A gente reverte E volta a mexer nisso Uma outra hora, né? O balanço da cabeça Ele está diferente Eu acho que está um pouco melhor agora Ainda sem falta De quando a gente freia A cabeça vai um pouco para frente Sabe? Eu ainda não consegui isso Com o resultado que eu esperava Então está sem Está bem mínimo Mas eu acho que já está melhor Um pouco mais Dá uma sensação mais gostosa Do que o anterior Lembrando que a movimentação da cabeça É opcional Você pode desativar Nas opções da simulação É só você desmarcar lá A cabeça move Que ela vai ficar fixa, tá? Tipo nessa câmera aqui Nessa câmera aqui Não tem a movimentação da cabeça Aí desativando lá nas opções A câmera principal, né? A câmera do motorista Fica fixa também E aí você está vendo também O busão dá uma chacoalhada maior, né? Pois é Eu mexi na suspensão É uma coisa bastante difícil de acertar Que eu não tinha conseguido Eu dei uma lida nisso, né? Dei uma pesquisada boa Sobre a suspensão Como é que ajeita a suspensão na Unity O asset de veículos que eu uso Também tem um exemplo Apenas copiar o valor De um ônibus pronto E jogar no outro Acaba não funcionando Porque a distribuição da massa É bem diferente, né? A posição das rodas Dos eixos Acaba afetando Tem a massa do ônibus também O peso do ônibus Enfim Tem uma série de fatores Não adianta copiar um código De outro ônibus E jogar em todos Que não vai funcionar Cada ônibus Tem que ser configurado E ajustado individualmente Aí eu achei uma página aí Com uma ajuda de cálculo Para os parâmetros Da suspensão de cada roda Tem que pegar toda a massa do ônibus Multiplicar lá Por uma parada da gravidade E dividir E depois multiplicar por dois Tipo, cada roda Cada suspensão Suportaria, se eu não me engano O dobro do peso distribuído Então, por exemplo A massa do ônibus aqui É 18 Indo lá das ferias 18 Dividido por quatro Porque são quatro rodas E aí depois isso Vezes dois Cada roda Pegaria ali o dobro Do seu peso E coloca numa fórmula Que agora eu não lembro de cabeça Mas Eu fiz isso daí Ficou bem melhor Então a suspensão do jogo Vai se comportar De uma forma mais legal agora Se ficar aí real mesmo E depois eu vou aplicar Os outros ônibus gradualmente Conforme eles forem Reanimados Não existe uma ordem prevista Uma data prevista Como tem bastante ônibus Naturalmente não será feito Tudo de uma vez Nesse teste que vocês vão ver A câmera Ela ainda está meio pesada Sabe? Ela ainda está meio Como posso dizer? Meio forçada? Não seria forçada Tipo assim Na parte vertical Ela dá um salto muito grande Então se eu subir na calçada Por exemplo Vou dar uma subida aqui A gente vai ver a câmera Dar um extremelique meio grande Isso acontece principalmente Nas subidas do Dos outros mapas do Proton Que são meio altas Tipo a lombada A calçada Aliás eu reduzi um pouco As lombadas Elas estão um pouquinho Mais suaves agora Eu esqueci E eu não lembro Se nessa versão Já vai estar ou não Porque eu não lembro Se foi antes ou depois De gerar o APK Tem uma outra mudança Aproveitando que eu mexi Na suspensão Eu fiz uma coisa Que eu queria fazer Há muito tempo Principalmente em ônibus De suspensão a ar Que é o caso desse daqui Olha Quase raspa ali Ônibus de suspensão a mola Não dá pra perceber Tanto isso Eles são bem durões Mais rígido mesmo Vou parar no ponto ali Com qualquer letreiro Paciência Só pra embarcar as pessoas Aí vocês vão ver O negócio que eu tô Fazendo pra ver Se fica legal Por enquanto ele tá Meio forçado Tá tipo obrigatório Depois eu vou deixar Isso opcional Provavelmente Já que com certeza Não vai agradar a todos Vamos lá Qual é motor Beleza Beleza Tá vendo A carinha entra no ônibus O ônibus Dá aquela chacoalhada É muito comum Em ônibus de suspensão a ar Eu vejo isso daqui Eu vejo isso daí Acontecer bastante Nesses ônibus aqui Né O motorista vai entrar Ele dá aquela chacoalhada Também Eu não sei se vocês sabem Mas cada passageiro Aqui no Proton Na hora da inicialização Um bracinho pra fora Cara dá uma raiva Ele sempre acontece Essas merdas Até quando fazer Pra MSI É um ódio Enfim Cada passageiro no Proton Na hora da inicialização Ele sorteia um número aleatório Entre um certo Um número mais ou menos Popular ali Pra simular a massa da pessoa Então eu deixei aleatório Uma pessoa um pouco mais gorda Do que a outra E quando eu entro no ônibus A massa da pessoa Ela é somada A massa do ônibus Então o ônibus Fica mais pesado Eu ainda não fiz testes Suficientes na prática Talvez eu vou ter que Dar uma alterada nos valores Quem sabe multiplicar Por dois ou três Não sei se o número Da vida real Ia fazer efeito Mas se você pegar Uma subida no Proton Com ônibus vazio Vai ser mais fácil De você subir Do que se você tiver Com ônibus lotadão De gente A minha ideia Pelo menos é essa Ainda fica faltando Uma espécie de comando Pra mandar todo mundo descer Tipo Colocar um letreiro reservado E obrigar os passageiros A descer Talvez eu vou programar Isso mais pra frente Porque pode ser O que acontece É de você pegar Uma subida Bem índreme mesmo E não conseguir subir Porque o ônibus está lotado Isso daí naturalmente Vai exigir muito tempo De testes Não vai ser fácil Mas dá uma realidade Legal eu acho E aí Motu Pode ir mais de vaga por favor Oxi Passageiro chato Não sempre reclama de tudo Tava tão bom jogar Sem passageiro Aqui É basicamente isso aí Pessoal Tem esse ônibus Pra testar Tem a suspensão Melhorada Alterada Poderia carregar Poderia carregar o mapa Do Chase Aqui né O terminal Que tem bastante lombada Aí rapidão A gente consegue ver melhor O busão Como ele se comporta Nas lombadas Então vamos lá E tem esse novo Esse novo bagulhinho Aqui no canto Que mostra algumas informações Técnicas Sobre O processamento Sobre o seu hardware Sobre o sistema Eu vou comentar dele também Vamos lá Vinha aqui pra entrada Enfim Temos esse daqui Info Marcando aqui Ele mostra ou esconde Esse negócio Eu coloquei isso daqui Pra teste de desempenho No Android Porque ele mostra O total de memória Alocada pro jogo Isso é muito importante Isso daqui vai ajudar Bastante as pessoas A compreenderem Por que que o jogo Fecha em alguns Androids Principalmente no Android Porque tem pouca memória Mas isso daqui também Acontece no PC Se você pegar um PC Com muito pouca memória Quem sabe um giga E for rodar o Proton E tentar Ele vai Vai chegar uma hora Que vai lotar A memória Não vai conseguir A memória RAM no caso Não é um armazenamento Então aqui por exemplo No meu caso Tá bem pequenininho Quase não dá pra ler Tá ali Total 3, 3, meia megabytes É o total de memória Reservada Pra esse jogo Então aqui no caso No Windows Agora o Windows Separou da memória RAM A memória física A memória física Mais é virtual Tecnicamente Enfim Tem 336 megas Reservados pro jogo Alocado 119 Então nesse momento O jogo tá consumindo 119 megas Esse mono Não precisa considerar muito Que a memória Da parte dos códigos Quando cria o objeto Ele aumenta um pouquinho Ela faz parte Dessa memória alocada também Mas enfim Nessa memória alocada É que tá tudo que tá no jogo Objeto Textura Texto Tudo que tá carregado Tudo que tá carregado Quando a gente tenta alocar Pegar um pouquinho mais de memória Além daquela Que o sistema já reservou Pro jogo Ele vai precisar De reservar mais memória E no Android Muitas vezes Não tem mais memória Porque o aparelho Porque o aparelho Tem pouca memória Então complica Vamos carregar ele aqui Carregar no mapa Do Terminal Chase Que tem as lombadas Faz tempo até Que eu não jogo nesse mapa Como você vê Aumentou bastante Tava cento e pouco Deixa eu ver Uma área de contraste aqui Aí já dá pra ver 246 E ali foi pra 399 O total Ou seja O sistema Ele viu que o jogo Usou mais memória Então ele conseguiu Reservar um pouquinho Mais de memória Pro jogo Pra se caso Ele precise fazer Mais algumas coisas Ele consiga Enfim Poder rodar Se eu tentar Reservar mais memória Do que tem Fisicamente no sistema No caso do PC Ele usa A memória virtual Um arquivo no HD Pra mover os Programas menos acessados No Android Também dá pra fazer isso Com root O swap É um recurso Algumas ROMs Personalizadas Eu acho que deve ter Inativamente Não sei No Android original Não dá Você tem que fazer root Tem que usar um programa Específico Dá um trabalho danado Não recomendo aliás Isso porque você vai usar Memória interna Interna Que tem a escrita Bem mais lenta Ou seja Demora muito mais Pra Tipo O seu celular Em vez de melhorar Pode ser que fique mais lento Pra usar o swap O arquivo de troca O arquivo de paginação Você tem que saber O que você está fazendo É uma coisa bastante técnica Que não dá pra recomendar Assim pra todo mundo Exige um estudo prévio Primeiro Tá Bom vamos lá O objetivo aqui agora É mostrar a suspensão Com base nesse Negocinho aqui De informações No painel Ali em cima A gente vai saber Os limites Um pouco melhor De cada aparelho Porque o pessoal sempre fala Porra Meu jogo está fechando O que acontece Quando ele fecha Não é em todos os casos Mas na maioria dos casos É essa treta da memória Vai tentar alocar Um pouquinho mais de memória Não consegue Pode ver que a memória Vai mudando Aquele alocado Que é o que o jogo Está usando Ela dá umas mudadas Tá 249 Aquele mono Também vai usando Tipo assim Quando a gente vai Vai chegar perto De um ponto Que aparece os passageiros Essa memória do mono Que é a memória Dos objetos Ela vai subir um pouquinho Porque são criados Novos objetos Quando a gente está Muito longe Eles são destruídos E tal Alguns objetos Não são destruídos Eles ficam direto Na inicialização Do jogo No caso aqui São os Os pedestres Que andam na rua E os carros Os carros estacionados Também Se eu não me engano No caso dos passageiros Eu tive uns problemas Com isso Então eu deixei Eles serem Instanciados E destruídos Mesmo Agora vamos passar Na lombada Meio com tudo Você vai ver Que a câmera Está meio exagerada Talvez não seja Tão exagerada Mas é um pouquinho Exagerada Eu vou tentar Aliviar isso Não pode deixar Tão forte Porque faz parte Da vida Passar nas lombadas Todavia Eu acho que Está ficando legal Está melhor um pouco Pelo menos para mim Do que aquela Movimentação de câmera Anterior Porque eu esperava Que você estava Num barco Ela dava uma girada Para cima e para baixo Ali meio esquisita Vou zinar aí Para o colega Passar ali Na próxima lombada Eu vou cantar devagarinho Mostrando por fora Bom galera Para o vídeo Não ficar muito longo É isso daí Eu vou mostrar Só mais um pouquinho Da suspensão E eu já encerro É bom lembrar também Que esse ônibus Ele só está vindo Na versão light Só na versão leve A versão detalhada Não está presente Porque ele não está pronto Basicamente É um ônibus Tipo um novo cobaia Que eu vou estar trazendo Para o jogo Para a gente poder testar Essas coisas E ao mesmo tempo Ter um modelo diferente Apesar de ser Millennium 2 também A mesma frente A mesma traseira Mas enfim É um modelo É numa configuração Diferente Daquela que a gente Já tem no jogo Pode ver que o balanço Agora ficou muito melhor Bem mais próximo Da realidade Realista 100% Não vai ser É um jogo É um simulador Existem limitações Na precisão Dos números A engine também Ela é legal É boa Mas não é Uma coisa tão realista Vou mostrar o negócio O cara me passa Na frente Dá uma rézinha Aqui Ai complica Tcha quieto Vamos para a próxima Opa Vamos para a próxima Lombada Não quero fazer Barbeiragem Apesar de ser Só um vídeo De demonstração Não é legal Ficar fazendo barbeiragem Enfim Ele vai estar disponível De graça Não é só Para colaborador Como é um teste amplo Eu quero testar Com todo mundo Quanto mais gente Tiver o ônibus leve Melhor Então não é Só para colaborador Esse ônibus aqui Vai vir Antes do GV Aliás O GV vai ser Liberado em março Puta De novo Eu quero mostrar A roda O carro vem passar Meu Que saco Olha o balanço Da traseira Depois que passa Da lombada Também ela desce Sobe um pouquinho De volta Para estabilizar Existe uma leve diferença Do manual E do automático São scripts diferentes Então o comportamento Vai ser um pouquinho Diferente Depois eu vou fazer Alguns ajustes Individuais Para permitir Colocar nos outros ônibus De forma individual Também Tipo Nem todos os ônibus Podem se comportar Da mesma forma Os ônibus de motor dianteiro Que tem suspensão A mola Os mais velhos Normalmente eles são rígidos Mesmo É mais duro Tem alguns bugs Que eu quero corrigir Ainda no jogo Antes de lançar A atualização Digamos Oficial Ela se atar Nos testadores Então para você baixar Você tem que ser um testador Da play store Ou o que mano Ah Não se desce no outro Estão simulando Não Só estou testando Aqui Então desce aí mesmo Vai povo chato Valeus Tem esse apito Tem esse apito aí Que esse ônibus Especificamente A maioria deles Da Sambaíba Tem esse apito Então eu decidi colocar Quando tem porta aberta O anjo da guarda Fica apitando Por enquanto Só tem nesse ônibus E também só vai ter Nesse ônibus Como a maioria Aqui não tem Eu não vou colocar isso Em todos Que terá que criar uma opção Para desativar E aí Enfim Alguns ônibus Vão ter sons diferenciados Tipo quando tiver o Solaris Por exemplo Ele tem aquele som De apito Quando fecha a porta A mesma coisa Se um dia Não estou prometendo Mas se um dia Tiver o ônibus de Curitiba Provavelmente teria Aquele aviso De portas fechando E por aí vai Então Tentar manter Um pouquinho A identidade De cada modelo Dentro do possível Claro né Não dá para fazer tudo 100% O tempo todo Tipo 100% realista Não vai ser não Enfim Esse modelo Vai ser gratuito Para todos Na versão dos testadores A versão oficial Ainda não dá Para lançar Não dá para atualizar Para todo mundo Porque existem Alguns problemas Que eu quero resolver Eu quero fazer Uma versão leve Do mapa novo Removendo os prédios Talvez transformar Aquela área toda Em praça Colocar uma coisinha Mais leve Sabe Umas casinhas Sem cozinha Para poder ficar Um negócio Não tão pesado Porque ele é pesado Por natureza Ele usa mais memória Quando vai carregar Aquele mapa Ele tenta alocar Aqui mais memória RAM No caso Não consegue O jogo fecha O androide Que fecha o jogo Na verdade Não é bem o jogo Que fecha Em alguns aparelhos Às vezes Tem até 2GB Mas ele não consegue Alocar memória suficiente Por conta dos outros Aplicativos Que a pessoa Possa ter instalado Tem uma série De fatores Então essa telinha Aqui no canto Vai ajudar bastante A gente Com esse negócio Da memória A gente vai dar Para ter uma ideia Do tamanho Do jogo Rodando Você vai ver Quando você tenta Carregar Você vai ver Pelo menos Aparecer ali Calma 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 Você vai ver Ele aparecer Aí você vai ver A memória subindo Conforme está carregando E quando terminar Tipo o jogo Fechar Você vai ter uma ideia Do quanto de alocado Estava perto do total Se o sistema Tentar aumentar Aquele total E não conseguir Aí é onde o jogo Vai fechar E você vai ter que fazer Algumas operações Algumas opções Ou você troca de celular E pega o modelo Com mais memória Seria a medida Mais eficiente Ou então Você desativa Algumas configurações Talvez reduzindo A qualidade das texturas Nas opções gráficas Talvez reduzindo A resolução do jogo Reduzindo o número De passageiros Número de carro Embora A quantidade deles Não afeta Tanto a memória Afeta mais A performance Os FPS em si Porque as texturas Dos carros Dos modelos humanos Eles são instanciados Então tanto faz Você ter 10 passageiros Ou 100 passageiros Tanto de memória Que eles ocupam É quase a mesma coisa Os 100 passageiros Eu ocupo um pouquinho A mais só Porque são apenas Instâncias Ou referências Tipo a textura Das pessoas O modelo 3D Dos bonecos Ele é carregado Uma vez só Então não faz Tanta diferença Na memória Ele vai aumentar Aquela memória Mono ali Que é a memória Dos scripts Porque vai ter Mais variáveis Mais scripts Para cada objeto E aumenta o peso Da renderização Naturalmente Você tem 100 passageiros Aparecendo na tela É bem mais pesado Do que se você Tivesse 10 Com certeza Só que ainda assim Não vai ter um fator Não é um fator Tão significante Na questão do total De RAM carregado Porque como eu falei As texturas De objetos São compartilhados Os demais bonecos Eles usam O mesmo modelo Daquele que já Estava previamente carregado Não queria passar No farol vermelho Ao mesmo tempo Eu queria E aí Acaba para em cima Da faixa Até bem que Nesse daqui O pessoal não atravessa Dá uma corrigida Aqui Vai que aparece um CT Não é legal Fazer isso Se quiser aproveitar Para descer Desceu Vamos embora Enfim pessoal É isso aí Protonboost.com.br Tem dois testes Que eu vou fazer Um na Play Store Para os testadores Que vai usar O OpenGL ES3 E eu vou postar Também um APK Para tentar Quem sabe Resolver o problema Das pessoas Que ficam com o jogo Fechando O APK Vai ser uma versão Digamos Opcional Com o OpenGL ES2 Eu não tenho como Postar os dois No Play Store Porque um substituiria O outro Então a gente tem Que ter paciência Nos testes Em geral O OpenGL ES3 Melhorou bastante A qualidade gráfica Do jogo E a performance Para várias pessoas Mas ainda precisa De mais testes A gente não tem Um resultado conclusivo Bom É isso então Busão grátis Mais um ônibus Para o Proton É o décimo Primeiro ônibus Do jogo Com o Torino GV A gente tem 10 Quem não é colaborador Tem 9 E agora vai ter O décimo ônibus Gratuito Do Proton Mais pra frente Em alguns meses Ou anos Aí sim eu vou vir Com a versão detalhada Dele Esse daqui Ele não está pronto Para a versão detalhada Mas ele já está pronto O suficiente Para a versão leve Como a versão detalhada Tem que ficar tirando coisas Eu decidi Incluir ele assim mesmo Porque ele está legalzinho Ele não está tão pesado Ele está bem detalhado E ao mesmo tempo No salão dos passageiros A gente perde detalhes Aqui na parte do salão Não precisa ficar detalhando Tanto assim Aliás até poderia tirar Aqui os ferros Debaixo dos bancos Quem sabe Que eu também não gosto De simplificar muito Senão começa a ficar Muito feio E aí começa a ser Uma coisa que eu não gostaria De fazer Eu quero fazer algo Que eu ache razoável Tem jogo de ônibus Por aí Que não tem nem as luzes As lâmpadas Eu estava vendo Public Transport Simulator PTS Ele não tem nem luz No salão Pelo que eu pude perceber Tipo ficar mais esquisito O ônibus Eu não quero fazer isso Fica muito feio Então é isso aí Eu vou tentar trazer Um bom equilíbrio Entre peso e qualidade Todavia O Proton foca em aparelhos Modernos, recentes Intermediários De gerações atuais Um ano Dois anos atrás No máximo Se você tem um aparelho De cinco anos atrás Não é garantido Que o jogo vai funcionar legal Aliás Não é nem garantido Que ele vai funcionar Bom galera É isso então Protonbos.com.br Valeu Vou nessa E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau